Olá, eu sou a Emily Canto Nunes, repórter de tecnologia do IG, e estou aqui hoje com o André, editor de tecnologia, para falar de alguns presentes tecnológicos no Natal. André, quem tiver a fim de comprar um presente mais high-tech nesse Natal, mas não gastar muito, o que a gente sugere? É, nessa parte de acessórios, um acessório que tem feito muito sucesso é o Chromecast do Google. É basicamente um aparelho parecido com um pendrive que você coloca na sua TV, LCD ou LED, e você consegue acessar na TV serviços na internet, como Netflix, Youtube, então é uma maneira de você transformar uma TV comum em uma TV inteligente, sem ter que trocar de TV. É um acessório que ainda é muito caro, é encontrado depois de R$200, hoje até um pouco menos, e tem feito bastante sucesso. Além disso, tem também aquelas caixas de som Bluetooth, que são sem fio, para smartphones ou para tablets, que também têm sido muito populares. Então, para quem tem um smartphone, se quer colocar um som no ambiente ali na sala...